É preciso que os brasileiros descubram Portugal. E esta é a hora certa. Um brinde à... enfim, à nossa diáspora. O fado não tem hora. Acreditem no futuro que vale a pena. E, portanto, não faz sentido, efetivamente, não haver um piloto brasileiro. Ficamos, por isso, muito satisfeitos, muito honrados, pela circunstância de o programa ter escolhido a nossa cidade. Parabéns a vocês, a Carlos. Muito obrigado por cobrir esse evento. Entre 2015 e 2016, houve 500 mil brasileiros que vieram a Portugal. O António Costa, como Primeiro-Ministro, e como o meu pai, como Presidente da República, de facto, tem sido muito positiva o relacionamento entre os dois países. Queria mandar um grande abraço para todos os ouvintes do programa Sim é Portugal. O que é que falta para Rita Guerra e ao Brasil e ao Rio de Janeiro? Oh, convidem-me que eu vou! Queria começar por dar-vos os parabéns também pela excelente matéria que fizeram sobre Braga. É sempre para nós um gosto termos oportunidades como esta para mostrar o que Braga tem para dar ao mundo. Que realmente a cultura se propague e, digamos, que ela se cruze a brasileira com a portuguesa e a portuguesa com a brasileira. Assim é Portugal! Realizado por brasileiros apaixonados pela pátria-mãe. Realizado por brasileiros apaixonados pela pátria-mãe.